Então, vamos começar um bate-papo bem gostoso, descontraído. Vamos saber das novidades, das novidades a respeito da 23ª edição do Frango na Telha. Como será esta edição do Frango na Telha? Se vai ser, acho que ano passado foi Drive-Thru também, ou se vai ser presencial lá, todo mundo reunido, todo mundo, aquelas mesas com muitas pessoas. A gente dá saudade daquilo tudo, recebendo milhares de pessoas, porque é assim, dá muita gente. E não só na cidade de Moura, não é só aqui da cidade, mas sim de muitos outros municípios que fazem parte dessa grande festa. E daí, Ana, vai ser o nosso frango ao molho? Só ou tem algo diferenciado? A gente vai ter lá. Ah, então você perguntou já do Drive-Thru, esse ano teremos o Drive-Thru. Então, o que aconteceu? Pelo que eu ouço falar, porque eu nunca participei das presenciais, já que eu não era de um aroma ainda, infelizmente, mas a gente teve que ir para o modelo Drive-Thru por conta da pandemia. E já que a gente começa as preparações muito antes, ainda não sabíamos como que seria esse ano, então a gente manteve o Drive esse ano, para ano que vem a gente estar voltando para o nosso presencial. Então, esse ano, no dia 6 de novembro, nós vamos estar fazendo o Drive-Thru lá na Casa da Amizade, começando às 11 horas da manhã. E a gente também vai servir para os nossos patrocinadores o presencial para voltar aquele gostinho do negócio todo mundo junto, reunido, com bastante converseiro, bebidas ali sendo servidas também. Então, a gente vai voltar a sentir um gostinho com os nossos patrocinadores em um jantar à parte, em outro dia, e no domingo, no dia 6, a gente vai estar fazendo o Drive-Thru. E se Deus quiser, e Ele quer, ano que vem, a gente volta, de fato, com a nossa festa presencial, com bastante gente reunida. Isso é muito bom, porque é onde reúne as famílias. Às vezes o pai e a mãe moram aqui na cidade, mas já convida os filhos que estão em outro município, e reúne a família, é um momento muito agradável, né? Exato. É tão gostoso que você reúne com a família e os amigos também, aqueles amigos que você tem saudade, então, para um momento tão delicioso. Perfeito. Mas mesmo no modelo Drive-Thru, as pessoas fazem isso, viu, Tamires? Se juntam, né? Nossa, ano passado mesmo, eu fico cuidando lá do Drive-Thru, né? A coordenadora do Drive-Thru. E ano passado, já chegava cá, quero quatro. E cada, lembrando o quê? Cada convite serve quatro pessoas, né? Nossa! Então, dá para bastante gente. Mesmo assim, lá no nosso Drive, tinha gente que chegava com o carro e falava, eu estou com quatro convites, eu estou com três convites. Então, ou seja, ainda assim que não fosse reunido todo mundo lá com a gente, mesmo assim, as pessoas compravam para se reunir em casa. Então, fica aí a dica, né? Para quem não quer lavar muita louça no domingão, para quem quer dar um descanso para a mulherada que fica fazendo a comida, ou para o homem que fica na churrasqueira, já compra a festa do frango e se livra dessa parte. Verdade. Gente, está pertinho, hein? Sim. Dia seis, já. Já está para acontecer. Já está para acontecer, gente. Então, bom, já que você falou de convite, que um convite serve quatro pessoas. Isso, aham. E quanto que está o convite? O convite está R$100. R$100. Então, pensa aí, né? R$25 por pessoa, está barato. Mas isso não vai só o frango, vai mais alguma coisa? Não, vai o frango, arroz, farofas, acompanhamentos ali bem especiais também, né? Nossa, que delícia. Frango, molho, uma farofinha. Ai, como é gostoso isso. E aquele frango que você já falou do João Abidon, o temperinho de João Abidon, né? Do João Abidon, é. Não existe. Se você ainda tem dúvida, tem inclusive vídeo dele no Google, tá? Coloca aí João Abidon, festa do frango. Você vai achar ele fazendo o frango na telha. É, porque os temperos, ele que, principalmente, um dia eu perguntei pra ele assim, mas tem um sabor tão diferenciado esse molho, né? Aí você começa a perguntar tudo, que vai o leite de coco, vai a creme de leite, vai muitas ervas, isso aqui, e fica delicioso. Muito gostoso. Perfeito. E o nosso trabalho começa bem antes, na verdade, né? Tanto com os patrocinadores, com a venda dos convites, mas na sexta e sábado já tá todo mundo reunido lá na Casa da Amizade, cortando legume, tá falando aí dos temperos, ano passado nunca tirei tanta manjerona do caulinho lá, meu Deus, que eu não aguentava mais ver manjerona, mas assim, é uma preparação com todos os companheiros, inclusive em outras pessoas dos outros róteis também, os familiares ali do pessoal do nosso clube, vai todo mundo ajudar, porque a gente sabe pra que que é essa causa, né? Que tem uma causa maior, não é só pra vender convite, é pra ajudar a cidade, né? É, quantas entidades serão beneficiadas, Ana? Ó, eu vou até, pra não confundir, vou até ler aqui que eu deixo anotado. Não, pode, pode, eu deixo. É, a gente vai proporcionar pra um mês de fralda geriátrica para o Asilo Santa Faustina, cinco entidades de humorama estarão sendo beneficiadas também, estaremos doando cem cestas básicas para famílias aqui de humorama, estaremos fazendo uma doação pra Opecan também, e é importante a gente frisar que tudo o que a gente arrecadar vai para a cidade de humorama. Então, assim, até pergunto pra vocês, você gosta de frango? Se não gosta, eu acredito que você gosta de ajudar pessoas, né? Então, aqui, o nosso objetivo é inteiro para ajudar as pessoas de humorama, as entidades que precisam, né? Então, isso aqui é bem legal, e a gente tá, olha a confiança que as pessoas têm no nosso trabalho, nós estamos com 80 empresas patrocinadoras, então são 80 empresas que confiam no nosso potencial, que confiam na qualidade da nossa festa e que também estão aí apoiando uma causa social. Então, muitas vezes as pessoas falam que empresa só quer lucro, né? E a gente tem que valorizar também aqui as 80 entidades, 80 empresas que estão ajudando a gente na promoção dessa festa. Nossa, 80 empresas, Ana. Muita coisa, né? Até queria falar o nome de todas elas, pedir para já colocarem na tela as logos das empresas, que a gente tem que agradecer muito a elas. Sem elas, talvez a festa ficaria elas por elas de gasto e lucro, e assim a gente não conseguiria ajudar tantas pessoas, né? Verdade. Principalmente agradecer aí a Levo, que fez a doação de todos os frangos, então a gente não vai ter gasto nenhum com os frangos, e isso tá sendo, assim, super especial para nós, uma parceria que realmente a gente quer levar aí por muitos anos com eles. E também a Prefeitura de Umarama, que a gente conseguiu desde 2011 colocar no calendário de Umarama a festa do frango, como prato típico da cidade, e que a Prefeitura apoia muito a gente, tanto em estrutura, quanto na divulgação, tudo que a gente precisa também, os alvarás e tudo mais, a Prefeitura é um super suporte para a gente, né? Olha que bacana, muito bom mesmo, e eu fico muito feliz que lembrar do Lar e Santa Faustina, tudo bem, quase todas as festas que fazem na cidade, sempre direciona, né? Algo para o Lar Santa Faustina, então façam isso porque a irmã Edith Veritas, né? Que é a nossa presidente do Lar Santa Faustina, vai ficar muito feliz, porque lá são mais ou menos, acho que em torno de 70, 80 internos, e que precisam muito. Fraldas, leite, isso não tem o que chega, gente, vai muito. E agora está começando a esquentar, então fraldas, as fraldas já, né? Não vai tanto, mas no inverno vai muitas fraldas, milhares de fraldas. Fico muito feliz. E os ingressos, Ana? Os ingressos vocês podem estar adquirindo, vou até passar meu telefone também, se quiserem adquirir, podem entrar em contato direto comigo. Se eu não tiver mais convite, tomara que não tenha mais, a gente manda para os outros companheiros. Então, o meu telefone para contato é 44-99-839-2622. Então, precisando de convite, me manda um ato, me liga, que a gente já entende que a gente pode te entregar. Exatamente. Então, vai começar às 11 horas a entrega, isso? Isso, às 11 horas, no domingo começa a entrega, né? Como ano passado, a fila, as pessoas não têm preocupação nem, porque já vai estar tudo prontinho. Perfeito. E assim, como, se eu não me engano, já é a terceira festa drive-thru que a gente faz do clube, né? Que já teve costela, já teve a festa do frango. E assim, cada vez a gente foi se aprimorando mais, a gente foi entendendo o que precisava ser feito. Cada vez a gente foi mudando a estrutura, para assim a fila ficar cada vez menor. E com isso, da última vez, foi muito tranquilo. Assim, na nossa última festa, aconteceu tudo como tinha que acontecer. As pessoas não ficaram mais de 10 minutos na fila. Então, foi muito legal. Os companheiros já estavam todos avisados, né? Para ficar conversando no carro, para entregar e falar tchau. Se não, atrasa os outros que estão lá esperando, né? Mas, inclusive, ano passado também a gente fez doação de árvores. As pessoas plantaram árvores, ajudamos com o meio ambiente. Acredito que esse ano vai ter de novo. Que bacana. Então, é todo um projeto pensado realmente em ajudar a sociedade, ajudar aqui principalmente a nossa área de humorama, né? Verdade. Ana, se alguém, por exemplo, quiser levar a vasilha de casa, vamos falar assim, né? Não precisa levar, porque já está tudo prontinho. Está lá o seu frango ao molho, está lá o seu arroz, está a sua farofinha deliciosa. A saladinha de repolho vai terá, né? A salada de repolho é indispensável para este alimento, com certeza. Até eu vou pegar a minha, tem que pegar, né? Isso aí, por favor. Ana, algo mais que você queira deixar aí para o pessoal? Eu quero deixar aqui a dica para vocês estarem investindo nisso, nesse domingo gostoso, com uma comida gostosa e principalmente em estar ajudando a nossa cidade. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, sem eles assim a festa não aconteceria, seria impossível ela existir. Então, a gente espera que essa parceria nossa continue por muito tempo e a gente é muito grato, de verdade, a tudo que vocês estão fazendo por nós. E agradecer também aos nossos companheiros, tanto do Rotary Clube Humarama, como dos outros rotaries que tanto nos apoiam. Tenho certeza que a gente vai fazer mais uma edição, a vigésima terceira edição da Festa do Frango vai ser mais uma inesquecível. Todos unidos. Todos unidos, é isso aí. Isso é muito importante, porque é uma festa muito grande, é onde que todos os clubes se unem. Isso aí, perfeito. Para melhor te servir, para você sair satisfeito e se deliciar. É só convidar os amigos e a família. Até lembrando que já faz alguns anos que a Festa do Frango, esse prato do frango na telha, ele inclusive já entrou aqui no Paraná como um dos pratos gastronômicos. Faz parte do nosso calendário. Então, é um dos pratos típicos paranaenses. Então, assim, está aqui. Não vamos perder. É isso aí. Ana, muito obrigada por teu carinho e atenção. Eu sempre falo, tem que fazer que nem a Ana. Precisou divulgar algo? Vem no programa da Tamires. Nós também fazemos o trabalho social. Perfeito. Eu que agradeço, Tamires, mais uma vez, abrindo as portas aqui para a gente. A gente já sabe que você é uma grande parceira nossa. Então, muito obrigada. Que assim, você também ajuda a fazer o bem para as pessoas. Com certeza, estamos aqui para servir, para somar. Jamais dividir. Beijos e abraços para você e todo o pessoal do Rotary, Rotary Clube Umarama. A todos vocês, meu abraço.